Pessoal do Brasil, esse vídeo aqui é uma reflexão, é uma indagação do consumidor brasileiro. A minha pergunta é a seguinte, parece uma pergunta tão óbvia quando você para pra pensar. Por que que eles, os fabricantes de produtos, colocam adesivo na frente do produto, na face assim? No lugar que deixa o produto ridículo de feio, tá vendo? Isso aqui é uma geladeira, é um fricobar. Os caras têm um monte de face pra eles escolherem, eles vão lá e colocam na que deixa mais feio possível. Podia colocar escondido aqui atrás, podia colocar até lá no fundo, ou em cima, embaixo, sei lá, mas eles querem colocar aqui. Qual a chance de alguém deixar? Olha como estraga a aparência do negócio. Imagina eu deixar esses três adesivos aí. Vai ficar ridículo, né? Só se eu for um colecionador. Se todos os eletrodomésticos da minha cozinha não tirasse, ia ficar tipo como se eu fosse um colecionador de adesivos, basicamente. Mas uma cozinha virou uma exposição de adesivos. Alguém me explica por que eles fazem isso? Pode pôr... É, como eu falei, né? Isso se repete em todo. Não é só essa marca, esse produto. No fogão é assim também. Não sei o que dá na cabeça do pessoal. Alguém tem a explicação, por favor? Porque agora, tipo, agora é óbvio que eu vou tirar esse adesivo, né? Agora eu vou perder essa informação. Tudo bem que eu posso pegar depois na internet, possivelmente, mas... Se viesse em um lugar escondido, eu não ia perder... Eu ia ter os dois benefícios. Eu não ia ter... Eu não ia perder a informação e eu não ia deixar feia meu frigobar. Alguém me... Por favor, explica aí. Eu acho que só o céu solucionando nessa causa mesmo. Se a gente expor esse problema a ele, talvez a gente comece uma mini revolução. E os fabricantes parem com essa mania deles. Pelo menos esse daqui está sendo fácil de tirar. Porque eu já estava ficando tão triggered. Eu estava tentando por aqui, eu estava achando que estava sendo difícil. Mas por aqui eu tive mais sorte. Mas imagina eu tenho que ficar... Eu perco 20 minutos tentando tirar um adesivo. Às vezes isso acontece, né? Quando a cola está muito... Não, é uma perda de tempo muito estúpida. Pode que, Brasil? Quem concorda, dá um like aí nesse vídeo. E vamos revolucionar esse mercado brasileiro. Falou?